Essa aqui eu quero mostrar só essa pra vocês aqui, só essa aqui. Leiam, eu vou deixar pra vocês lerem. Desembargador no Pará recebeu 856 mil reais em dezembro. Ai, André, mas do teto constitucional, as pessoas só podem ganhar 30 e poucos mil por mês. Mas... sempre parece, eu falo assim, eu falo, galera, tem gente aposentada aqui no meu prédio, que ganha mais de 200 mil por mês de aposentadoria. Aqui no meu prédio, onde eu moro. Dá uma olhada. Contra cheque de Bezerra Jr. bateu 549 mil e 800, que foi o salário magistrado, atingiu 856 mil em valores brutos. Só que tu viu que ele pagou 300 mil de imposto, né, então é bom. Lembra quando o Boulos, lembra quando o Boulos queria, pra aumentar a arrecadação, ele queria contratar mais funcionários públicos? Porque funcionários públicos pagam muito imposto de renda. Vocês lembram dessa matemática distorcida da esquerda? Vocês lembram quando o Boulos queria fazer isso? O Boulos falou assim, pra aumentar a arrecadação de São Paulo, ou do Estado, que ele queria parasitar lá, basta a gente contratar mais não sei quantos mil funcionários públicos. Porque funcionários públicos pagam muito imposto. Vamos parar pra pensar. Então vamos contratar mil desembargador como esse, pra cada um deles pagar 300 mil reais de imposto. Mas se ele paga 300 mil reais de imposto e recebe 549 mil líquido na conta dele, essa conta não bate, é correto? É correto ou não é? Então eu já mostrei pra vocês aqui o desembargador que ganha meio milhão, a desembargadora que ganha não sei quanto, o juiz que ganha 600 mil, não sei quem lá ganhou 1.2 milhão no mês. E esse dinheiro sai da onde? Chuta. Chuta da onde esse dinheiro sai? Do quilo da banana 13 conto.